Mas, no vídeo, que demais! Pessoal, e se eu falasse pra vocês que existe uma droga agora no Brasil que é tão poderosa, mas tão poderosa, que pode fazer você virar um zumbi? É mesmo, é? Clung de Naime, ou sai de banho, como é conhecida essa droga, ela faz você praticar canibalismo, tipo os zumbis do The Walking Dead. Você deve lembrar, né? Dessa série aí. Quando eu vi essa notícia e que essa droga fazia isso, eu já pensei. É algum movimento feminista que, além de ter deixado o cabelo do sovaco crescer, esqueceu de tomar o calmante. Aí virou o pessoal que usa essa droga. É verdade. Essa droga, pessoal, foi popularizada primeiramente nos Estados Unidos e tá causando vários e vários transtornos de saúde pública. Ah, sério? Ela causa vários problemas. Náuseas, alucinações, dores de cabeça, mas isso meu amigo Guilherme também tem, só que é por causa do chifre. Não, nada a ver, irmão. Palpitação, insônia, paranoia, ataques de pânico. Se essa droga tivesse mais três sintomas, o inominável não poderia nem contar na mão. Se é que você me entende. Claro. Essa droga, pessoal, ela é totalmente devastadora para o organismo. E ela já tá presente na vida dos americanos mais ou menos cinco anos. E ela tá fazendo médicos lá surtar. Só pra você ter uma noção, a fórmula dessa droga, ela foi banida em 28 dos 51 estados de lá. E jamais foi testada em seres humanos. É claro, não oficialmente. Se é que você me entende. Claro. E já foi identificado mais de 6 mil pessoas que estão usando essa, vamos dizer assim, porcaria. E essa droga, ela pode ser usada de várias formas. Injetada, ingerida, fumada. O Marcelo D2 que não escute isso. Ou também pode ser misturada em algo comestível. Aí, o Pélicles que não escute isso, né? E a pessoa, quando passa mal, depois de ter usado essa porcaria, e quando vai pra emergência do hospital, é quase impossível o médico identificar o que tá acontecendo com a pessoa. Só pra vocês terem uma noção da gravidade da situação dessa droga. E se você pensa, meu querido, que essa droga está só nos Estados Unidos, meu querido, você está redondamente enganado. Pelo que tudo indica, ela já foi encontrada no Brasil, e acredite, se quiser, no Ceará. Não me diga. Olha só o que essa porcaria está fazendo com as pessoas. As pessoas, assim, estão literalmente, de verdade, virando um zumbi. Exatamente. Ah, pessoal. E antes de qualquer coisa, não esquece de ver se você está inscrito aqui no canal, já curte o vídeo e já deixe seu comentário aqui, que ajuda muito, mais muito esse canal aqui. Olha isso, cara. Olha isso. Olha, cara. A pessoa vira um zumbi. Vira um zumbi mesmo. Olha. Cara, acaba com a pessoa. Acaba com a pessoa. Olha isso, cara. Aí você me diz. Sério, parece gravação do The Walking Dead. Sem brincadeira, cara. Sem maquiagem, mas parece. Olha, velho. Ah, meu irmão. Acaba com a pessoa, velho. Acaba com a pessoa. Ó. Cara, que bizarro, velho. Não, não. Esse aí tem problema. Não, esse aí era por... Tá chorando, mas eu tô rindo. Esse coroa que passou, ele tem problema na coluna. Não é possível. Caraca, velho. Olha, não é caô, não, cara. Não é problema de coluna, não. O pessoal tá drogado. Olha isso. Você acha que a pessoa tá sofrendo de lordose? Não. A pessoa tá drogada. Que merda é essa? Ah, o cara tá batendo no vidro do ônibus, velho. Morreu, morreu. Morreu. Ó. Caraca. O cara tá pensando que é um cabrito pra bater com a cabeça no vidro. Que merda é essa, velho? Ah, não é possível, cara. Tá muito louco, velho. Ó. Tá falando sozinho. Tá fazendo Ghost 2. O filme. Cara, velho. Que loucura, meu irmão. Ó. Ó. Caraca, velho. Caralho, velho. Que loucura. Tá muito louco. Tá muito louco. Olha isso, cara. Olha isso, velho. A pessoa chega no estágio, assim, degradante, deprimente, velho. Que loucura, velho. Acaba com a pessoa, velho. Acaba com a pessoa. Olha isso. Olha isso. Puta merda, velho. Putz... Rapaz, essa droga é uma loucura total, né? Você se sente no próprio apocalipse. Isso que eu chamo de loucura. É, ué. E o que mais me chama atenção nessa situação degradante que o ser humano chega, é como tem gente que se entrega pra esse tipo de droga, pra esse tipo de coisa. Tem gente que se entrega pra droga, pra jogo, pra bebida. É um negócio terrível. Pra piorar, ainda tem pessoas que influenciam. A usar um negócio mortífero desse. Pra ficar preso em um mundo psicótico desse. Então, pra você que é pai, é mãe, fique muito de olho no que seu filho tá consumindo na internet. Nos amigos do seu filho, na vida real, nas influências que ele tá tendo. Porque depois que entra pro mundo desse, pode ser que não saia. Você vê o Felipe Neto. E eu não falo pela cara de idiota, eu falo pelo jeito. Aham. Na maioria das vezes, quem entra pra um tipo de coisa dessa é adolescente, é jovem. Fique de olho no que o seu filho, no que o seu neto, no que o seu sobrinho está vendo e está consumindo. É muito importante. Não terceirize isso pro Estado. Porque depois que virar zumbi, pode ser que não volte mais. Entendeu, mano? Comenta aqui embaixo se você já conhecia essa droga. Se você tem algum caso de algum parente, alguma pessoa que já usou e conseguiu sair, graças a Deus. Comenta aqui embaixo que pode ajudar outras pessoas também. Assista também o vídeo anterior a esse. Espero que tenha gostado do conteúdo. E a gente se vê... Aonde, meus queridos? A gente se vê no próximo vídeo, seu Anibal.